MÚSICA 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 Eu sei que tu é fidel, da te promessa Eu sei que tu é fidel, da te promessa Eu sei que tu é fidel, da te promessa Eu sei que tu é fidel, da te promessa Eu sei que tu é fidel, da te promessa Eu sei que tu é fidel, da te promessa Tei, o meu senhor é amarrar! Você está me arrumando meuação de uma espelha. Você está me arrumando e euabando sua vida. Como será que você se enviaria? Puto me ouvir. Vou ver melhor, cober! Seu senhor está aqui noüreiro. Você está aqui noveiro. Envite-me, ministro, minha amazenade. Está aqui! Você está aqui no nosso munido! É isso aqui no meu Tchê. Não, eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Nós estamos lá. Eu sou eu. Ela vai me dar conta. Ela vai me dar conta. Aqui está o bilheteiro. Aqui está o problema com a relação com a barulho. Ela vai ficar com 500 vezes a transportado. Ela vai me dar conta. Não, eu não vou onde você, eu não vou te fazer isso. Você vai me dar para você. Não vai. Eu acho que não é isso, eu não vou te ver. Você vai dar um pouco, não é? Eu falava para mim. Eu falava para mim. Eu falava para mim. Eu falava para mim. Para mim, eu falava para mim. Ai, papai. É muito difícil. Eu falava assim com você. Eu senti algo que se passa hoje. Você viu o meu nome? Eu falava para mim. Que amor é mais forte. Eu falava para mim. Vem comigo. Eu falava para mim. Eu falava para mim. Eu falava para mim. Éric! Éric! Montem desde ir! Enfim. Muitos são muito felizes! Jesucriminar suas casas? As pessoas qualificam isso. Eu falava para mim. Eu falava para mim. Sabia eu falava para mim. Eu falava para mim. Eu falava para mim você. Porque eu não vou ser rãs! Eu não vou falar que ele morna aí. Como se ele havia um problema! Quando eu não vou falar. Quando eu não vou falar ele, ele agitou. Quando eu não vou falar ele, eu não vou falar ele a melhor! Não, 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 não. ... ... ... ... ... ... Mas como não schon vocês financeiros aqui? Eu dou Guerreiro diferente pra você alcançar meus pitched. Ainda não é isso. Ainda não. Ali! Você não quer dizer que é a morte de mim? Você não quer dizer que é a morte de mim? Você quer dizer que é a morte de mim? E aí? Eu também sou eu recebido e me entregue. Eu conheço a vida onde você vai dormir, mas eu conheço isso. Isso é muito bom, mas não é porque você não tem a ignorância. Eu estou bem, Eric. Eu estou feliz que você disse que Deus te entregue realmente. Deus te abençoe. Você é hoje como evangelista de Deus. Mas o que aconteceu em sua vida, é que seu pai... Você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Você é o diabo que você fez em sua família. Glória ao Senhor. Hoje você está me entregue. Você entendeu o que aconteceu. Eu sei que você tem regrets em relação a sua família. Eu sei que Deus vai também te salvar. Deus vai te salvar. Deus vai te fazer bem. Então, eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu era o diabo que dominava. Então, cada coisa tem seu tempo. Você tem seu tempo. Você tem seu tempo. Você tem seu tempo. Mas não é o momento. Não há o tempo para agora. Você tem seu tempo. 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 Eu creio muito tempo para minha família. Eu acredito muito. não vai fazer mal como um humano não vai fazer mal como uma família há muito tempo mas quando o salário o malheur vai acontecer quando? eu te diria quando? você é servente de Deus eu sou e eu sou e eu sou e eu sou teu pai quando? eu te diria que é o momento então você pode ir e você verá o que você vai fazer obrigado e aí 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 Quê se quer? Tu tá aqui? Quem tem meu filho? Quem tem meu filho me deu! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Nos dedos estão lá. T бор Actiel! Você tá aqui! Tu que você está comendo... Eu tenho uma superbeça...? Eu tenho um maco que te conhece! Eu nãoめて! Eu tenho sua mãe! Mas... Eu estou precisando de uma escola. A minha mãe... A minha mãe, ela vai para a minha escola. Você sabe que você está bem? Você não tem como ela. Você não sabe como ela. Você vai passar a minha vida. Não sujeir. Não sujeir! Não sujeir! Você se vê aqui em casa! Eu acabei de ver... Prazer em casa... Eu me perdo. Eu disse que não era mais adulto. Não era isso! Eu não venha nem... Quer dizer a gente para quê? Porque não era ma... Você não pode te manter na sua body. Você não pode ser sorprendente de suas vidas não é não é! Se inscreva no canal, mas não significa que é que você criei. Você não pode ser assustado na sua família? Você não vai se dormir também! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai ter sempre de uma preuva! É só que você vai fazer isso. É só que você vai fazer isso! Se vai fazer isso, você vai fazer isso! Não faz isso, não faça uma mensagem à morrer. Não faça um conto de verificação! Pela lá em osados! Se que você vai fazer isso! É só que você vai fazer isso! Olha a mensagem de verificação! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se eu convocar essa reunião é porque eu tenho a minha experiência e outras. Por que essa permutation? A CIDADE NO BRASIL É NÃO TE AQUIER A CIDADE NO BRASIL Eu vou ir direc. Juniors, ces derniers temps teu comportement ne me plaît pas Tu t'affiches mal, tu te comportes mal à l'église. Tu es devenu négligent au programme de l'église Tu n'as pas modération tu as suceres alors c'est sans justification que tu n'as pas d'absence or la Bible dit c'est un piège pour celui qui prend à la légère l'engagement à l'œuvre de Dieu et d'ailleurs c'est moi qui suis en train de parler donc si je comprends bien c'est comme s'il y a mes ententes entre vous Excusez pasteur Je vous ai dit J'ai des problèmes dans les églises je suis en train de vivre dans l'église et je suis en train de tenir et puis je vous rappelle que je suis en train de me dire 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 ou je dois sentir une évie que c'est moi je suis en train de vivre c'est que moi je suis en train d'être uno savoir que d'ailleurs si tu es un bébé spirituel un converti ce que je suis en train de me dire ce que je suis en train de me dire Isso é uma negligência para fazer o razão. Obrigado Junior. Eu acho que você tem o lobby, e eu compreendi. Junior, como você tem a doutado em Zambinanga? Como eu posso dar um engajamento em uma igreja, então você tem um problema ou você tem um problema? Eu não tenho a doutado em responsabilidade. Eu tenho a doutado em Zambinanga. Eu tenho a doutado em Zambinanga. Eu sou sempre fide. Mas meu irmão é esse aqui. As noções são elementais. Você tem a doutado em Bíblia. Você tem a doutado no Testamento, no Testamento, no Testamento e no Testamento. Eu não sei. Eu tenho a doutado no Apocalipse. Eu tenho a doutado em responsabilidade da igreja. Eu tenho a doutado na igreja. Então, calma. Eu tenho a doutado na igreja. Mas eu tenho a doutado em responsabilidade da igreja. Eu tenho a doutado em responsabilidade da igreja. Mas eu tenho a doutado no состоamento da igreja. Mas eu tenho a doutado no time. Isso tem um paciente. Na igreja, vou tentar. Mas é claro. Mas o Rafael. Eu tenho um... Falta em home, olha isso. Para você, tu me diz. Eu sou não quer dizer, mas eu não quero dizer, mas eu sou vitoral. Eu não respeito, você não respeita? Você não respeita, você não respeita? O meu fré é e eleva, você não respeita, você não respeita? Eu sou à tonne, eu sou exonso de uma área de fia Você não esqueça de judô, você não é perder o judô, ou você não se esqueça de judô Você não é mais strôns, você não é mais me esqueça de estar aqui Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Mas não é o meu irmão. Você vai falar de mim mesmo. De um homem que eu tenho aqui, é um homem que eu tenho aqui. Que não é o meu irmão, eles não estão no coração. Porque o meu irmão é loucante, o meu irmão é loucante. Então nós vamos fazer a coisa de nossa maneira. Nós vamos evoluir segundo a maneira de Deus. Eu falo meu irmão, e por que o meu irmão é loucante, nós vamos fazer a coisa de maneira de Deus. Meu irmão é loucante, eles não vão vir. Porque nossa espiritualidade é a nosotros. Ayr rota a escuridão você se vê o Velho. A pessoa não consegue tão mais não conseguir. Então a organização deakkuk amacuada. Nós vamos prestar programa, vamos para o sentimento. Você tem muito tempo. Sim. Você tem muito tempo. Você tem muito tempo. Você tem muito tempo. Maman, s'il vous plaît, maman... Oh, de quando? S'il vous plaît, maman. Pastor... Eu sei que... K.O. é isso. Eu sou concernê-me aqui. E eu bendi-dia. Porque eu sou nê de novo. Nasana, Kangolami. Maman... Eu sei que eu tenho uma grande família. E Blis é como minha família. Eu sou nê desde agora. Eu realmente me pergunte. Eu realmente me perguntei porque eu não sei se lembrado. Eu sabia que uma família se lembrou de Angola. Eu sou que eu sou nê de novo. Eu não me perguntei à essa família. O que eu doucement. Eu sou nê-me-me que morrer. Não importa as circunstances. O que é uma família se sente, Porque esses esses anos não morreram. Eu sou nê-me-me que ela ia ter uma família. Eu sou nê-me-me agora. Ela permite ser fome. Se inscreva no seu canal e me mostram por isso. Vamos nos grupos, nos juntos devemos ter uma grandeza do Zambia. Eu agradeço ao meu pai e por sua conta que ele gostaria que ele mixed em casa. Mas não podemos ter uma Toua do Zambia com Deus. mas ae a gente acesse o tamanho da idade a gente tinha olhão aqui na minha mãe ela disse, isso é só isso porque a gente que segue do que virar a gente, ela disse que não tinha nada ela disse que tinha alguma coisa tem como te recebia a gente com a gente, para não ter connaissas porque daí o advising a gente Eles também foram todos os parques. As crianças, eu estou com tanta dita que eles não gostam. Certo. Eu sou uma palestra que eles chegam aqui. Ei, pai, você já está morrendo. Ei! Ei! Sempre aqui. Você se sente seus primíferos. Você consegue pesquerem as crianças e se livrar. Ei, gente não morreu. APM Norte aqui, é uma família. De .. Você pode ir embora. Você pode ir embora. Você pode ir embora. É isso, Deus. Amém. E Docteur. Entrez ! Lorene. Euer filho. Omar, o marri, o marri. Euer filho é do que ele quer ir, ou o marri. O marri, o marri. Aí o marido, o marido O marido en assumína na mana O marido, o maridoon vibrate O maridoon consiga na mana O marido sisã em assumisce O marido sisã nasfuse O marido ten Snake O marido tem Как Hefin O My душa O marido O marido tradire emменhante O marido min vessels O marido síonia na mana Minha, uma pessoa dura. Uma pessoa dura. Uma pessoa dura. Que Deus a sofrer numa bane. Minha, o morrer. Minha, o morrer. Minha, o morrer, a fúter para ela. Obrigada. Obrigada por ter tritomoBeciria. Minha, você está feliz. Fala em casa! Fala em casa. Fala em casa, amor! Merdi? 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 Oh, meu amor! Merdi! Meu cedo! Merdi! Obre o céu, chéri! Mãe! Looki maman! Bebe! Oh Mari! Mãe! Tome. Tome la ca... Mãe! 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 Tome! Tome! Mãe! 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 Tome! 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 Mãe! E aí E aí e aí naquele papel Não é um problema não é até a corrigir e não é tough. Eu não sei. Não é a corrigir e não é pouco mais... Não é problema. Não é um problema que vivemos no forms de cacaboyes. Não é a corrigir e não é uma corrigir, porque nos mudanças seну com andando. Talvez mais não tenha corrigir. Talvez se tenha emocionado, talvez tenha risco e jangan zumulgue. Então ficamos tão corredor, tudo é meu amor e fãs dele. Não é seu amor ao outro pai e ter mais de alguma coisa que eu sou. Ari e queres que era minha mãe ou minha mãe? Eu sei. Aqui é ele, era o meu pai que você é capaz de fazer seu negócio com seus parentes, porque o pai que foi seu pai é meu pai, mas que é o muro da minha mãe que diz o meu povo do seu dinheiro. Você é meu filho, Eu te digo também, por que na vida a gente, e tente por que eu não vire. Tente de me ver, não vou te falar dos vías, meu amor, não é. Não. Essa é a história da vida. Essa é a história da vida. OK? Essa é a tua vida. Mas você não vai buscar necessário que a sua vida confundir? Eu tenho dificuldade de sair? Você tem que ficar rindo? Você tem que ficar se lendo com você, como é seu pai? Quando você mora com seu pai, você não sabe se dá, não sabe se encorajar, ou não sabe se encoraja. Por isso isso não sabe se encorajar nunca a funcionamento, mas que não pode fazer. Não é que se encorajar dinheiro com essa a abenço que não está aqui na internet, se encorajar de família, você não pode fazer com o dinheiro, mas com os brilhante est naquina lpona sua para fazer seu nome de vôo e Essa é a etiquete, você vai dar. Você vai fazer o seu poder, a uma autoritação. Você vai matar o seu corpo e vai ter o seu caminho. Ei por aí, eu vou para o seu caminho e para o seu caminho. Não vem tudo mais segura. Mas você vai usar o seu poder, você podesuivir. Você vai usar o seu poder para a�ove. Isso vai ser um poder e um poder com a você. Você vai usar o seu poder. Você vai usar o seu poder? Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer um poder. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Se você não pode me comunicar. Você vai fazer isso. A gente ainda dizemos aqui. Eu não estou falando, mas eu tenho a gente. Eu tenho a gente de mim. Erika, eu tenho a gente, Uma coquille, uma coquille... Uma coquille... Kátia... 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 Que você está aqui? Você não pode vir aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você não pode vir aqui? Você vai vir aqui? Ou você é quase normal ISL? Então você vai vir aqui. Porque dentro da minha mãe, você perde a minha mãe. Você vai vir aqui, você vir aqui... Você vai vir aqui, eu tômote. Mas muitas vezes a minha mãe, eu vou vir aqui. Eu sou um filho por cima deles. Leas pessoas que cresceram eろiam, e não lutar, e não conseguiria o história. Você porque era pobre? Era tão rico. Como você quer dizer que era. Você precisa ser um filho mesmo. Eu estou morrendo a ser que vocêAbriu e que você quer dizer em sua vida. Eu não sei, dizer que minha maledicção é muito grande. ... Você já teve que ter uma chance. As pessoas que estão na vida, eu sou que você está aqui. To me engano a consciência e grande dor. Eu acho que você já está a consciência. Eu vou nos acúter. E você só consegue que um a certeza de que eu sei. Mas tu, tu, eu a que eu te confundi. Mas você conhece que você conhece Rji Kimya? Você conhece Rji Kimya quando você vai estar aí? Você mais Bih... Quando a zar não souberam na casa! Não souberam na casa! Não souberam nunca consegui. Estes a f Smith en casa... não souberam estar na igreja. Não souberam se Fabi Sabe. Eu não souberam! Eu não souberam a férias! Eu não souberam! Jesus me acercou outra! Querida por que o quê? Ao mesmo tempo, para que月 milha, de quem fosse embora... alaration de ela, e o que você não pode me ajudar, a minha vida... Ata si, a gente a medo! Atenção! Você deve ter uma vida diferente de nós, por que você tem uma vida diferente de nós, como eu sou o pobre, para casa odiátorna. Fique-se. Tu me disse. Você não vai ter nas minhas. Ele não vai ficar com você. Ele não vai ficar com você. Ele não vai para o versiço bíblico. Ele vai para o Senhor Zambé. Do meu amor, você tem que me perca? Eu tenho que ter muito necessidade. E ele não vai ficar com você. Fique-se. O que é isso? Não, o que é? Isso tudo! Isso tudo, masou a uma honnurda! Você sabe isso? Você não pode me ver de Deus! Você pode me ver com as alegrias. Eu sou eu o outro outro. Eu sou eu um homem que você fala assim, eu sou a dicha de ser uma vida. Eu sou obrigada a louer o eterno e ter a vida. O Senhor é tão bom. Se decidir, se sentir que ela não pudessem mais não conseguir o quê? Amém! Seguindo, eu vou dar 4 equipos de evangelizar. Vou me dar para a fronteira. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. E aí? Eu tenho tocado isso? Sim, mas ele tem que ser muito saudável. Essa é a me ajudou. Ah, eu posso ressaltar? Essa é a gosto. Não, mas ela está em proposada para compartilhar a palavra de Deus. Bem, qual foi? O que foi? Na verdade. Por que que foi? O Mbongolou, Saint-Philippo Vila. Iv, que vocês estão comprando que a nabaste de isso eu tenho risco. Exajuda o Mbongolou, você não queriam não perder tempo. Nossa! Nossa então você deve acheter tes tons, car os dias são muitos. Não é por que vou acheter tes olhos nos nossos quai nos meus amigos. Nossa! Ai, minha preferência. Vai, minha senha. Você vai falar sobre isso? É minha mulher. Você vai falar sobre esse meu filho? Ele está na sua casa. Éric, aqui é só ele, é... Ele vive novamente em Jesus Cristo. Mãe! Ele vai falar sobre isso. Seus pais, eles falam esse filho. Eles falam assim. Se você olhar em Zambia, eles não estão desculados. Não há mais não. Eu não tenho desco. Eu não tenho desco. Eu não tenho desco de péssas. Eu não tenho desco. Você tem desco. Mas você está bem? Você está bem. Você está comendo a minha mãe. Você está comendo a sua mãe. Sim, você está. Você está comendo a sua mãe. A sua mãe é uma mãe. Não há nada de novo. Sim, não há nada de novo. É isso aí. Por que você pode me dizer que eu não sei. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Mas você tem uma família? É isso aí. Você pode compartilhar a sua palavra? Só que uma ou duas minhas. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Você pode falar que eu tô muito afin de me dizer. Para ficar espantado, não é isso aí. Não sei. Só que eu obrigado, meu irmão. Faça a Fanta. E tudo isso agora. É isso aí? Tem uma dúvida que tem uma dúvida. É isso aí. É isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí? Podemos pedir uma minuto? Senhor, eu te agradeço. O Papa, nos circunstâncias são todos. Amém. A Bíblia diz que rejoues-te. Rejoues-te de sua jeunesse. Tudo é permitido, mas tudo não é feito. O Senhor, 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 o Senhor e o Senhor. E o Senhor, o Senhor, o Senhor, e o Senhor, o Senhor, e eu souberto para te agradecer. Por a graça de Deus, por que você não tinha que dizer não, que de quem sa anza, porque, tenha ciente grande vida, Ele dizer, Ele dizia o Senhor. E para que a gente realiza, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Mas, quando você não tem que fazer isso, você pode fazer isso. Mas, quando você está aqui, você está aqui, você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Ok. Obrigado. Eu sei uma coisa. Quando você está achando com Jesus, você vai receber. Se você vai com Jesus, você vai receber Jesus como o Senhor recebeu. É uma oportunidade. Quando você está aqui, você vai receber Jesus como o Senhor recebeu. Você está aqui. Você não sabe o que vai acontecer na 18h. Então, você não tem a oportunidade. Meu irmão, é muito importante. Hoje eu estou aqui. Eu não vou te deixar com isso. Eu vou te apresentar ao Cristo a palavra de Deus. Let's go. Kulu, naevike o sananga Kulu, naevike o zanzambe Ya, ya, oloba kiyoko tika nga iteo Hata na fasi, oloba kiyoko vwa kanga iteo Hata na kuzanga, oloba kiyoko tika nga iteo Ya, ya, naevike o zanzambe Je seke tiyo fide, date promese Kulu, naevike o zanzambe Kulu, naevike o zanzambe Kulu kutika nga iteo Kulu, naevike o zanzambe Kulu, naevike o zanzambe Tchau, tchau.